Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperambo e nesse vídeo vamos novamente fazer uma coisa diferente pra vocês, não vamos falar de games dessa vez resolvi fazer um comparativo aí de dois aplicativos de contas que é o aplicativo da Caixa e o aplicativo do Banco Inter então eu uso os dois, esse daqui é o aplicativo do Banco Inter que eu uso e esse aqui é o aplicativo da Caixa que eu uso, então atualmente são as únicas duas contas bancárias que eu uso uma é digital e a outra é convencional e lembrando ainda que eu não sou patrocinado por nenhuma das duas marcas então eu estou deixando a minha opinião, opinião pessoal minha sobre esses dois serviços então eu fiz uma colinha aqui pra facilitar e vou falar da disponibilidade do serviço vou falar do suporte, vou falar do preço tarifas, custo-benefício e tal os recursos disponíveis, burocracia e agilidade a segurança, a segurança aí pra acessar os aplicativos e a facilidade de saque então vamos começar então pela disponibilidade de serviço que eu acho de cada um dos aplicativos bom, atualmente eu uso os dois aplicativos um complementando o outro o que eu acho falta em um eu utilizo no outro então os dois aplicativos atendem muito bem as minhas necessidades e daí sendo assim eu conheço bem os dois aplicativos e resolvi fazer um comparativo aqui às vezes pode até influenciar quem está procurando aí abrir conta em banco, não tem conta ainda, precisa abrir pode até servir como uma base pra você ter e saber qual é o melhor banco pra você abrir uma conta aí, beleza? vamos falar da disponibilidade de serviço primeiro falar do Banco Inter não tem o que reclamar do Banco Digital Inter nunca me deixou na mão sempre quando eu abro, tá ali dificilmente você vê aquela mensagem é serviço temporariamente disponível tente novamente mais tarde não vou falar que não pode acontecer porque às vezes pode acontecer é um sistema como um outro qualquer que às vezes precisa de manutenção por exemplo, às vezes pode ser que você se depare com uma mensagem dessa agora o aplicativo da caixa até perdi a conta já de quantas vezes eu me deparei com esse tipo de mensagem então a disponibilidade de serviço do Banco Inter é bem melhor sem comparação hoje mesmo eu fui acessar aí ele não apareceu mensagem mas ele fica naquele carregando carregando, carregando aí você verifica sua internet pra ver se não é internet que tá travado aí outros aplicativos como redes sociais por exemplo, acessa com uma beleza aí você volta no aplicativo da caixa tá lá carregando, carregando eu até desisti de ver o que eu ia ver no aplicativo depois eu vejo e ao passo que no aplicativo do Banco Inter já me dá todo o relatório ali que eu quero todas as informações que eu quero já quase na página inicial sem muitos cliques tá então disponibilidade de serviço cara, não tem como não tem como falar Banco Inter anos luz na frente aí tem a disponibilidade disponibilidade de serviço que eu acabei de falar suporte, tá suporte também do Banco Inter muito bom você faz tudo pelo aplicativo você abre lá um chat aí vai ter uma pessoa ali pra atender a última vez que eu abri um suporte demoraram um pouquinho pra atender foi algo assim de quase um dia mas daí a pessoa que me atendeu me pediu desculpa pela demora mas não deixo de avaliar bem o suporte que é muito bom e quando você precisa de um suporte da caixa é aquela famosa mensagem dirige-se até a sua agência ou dirige-se a uma agência mais próxima para ser atendido nem sempre é possível você resolver o seu problema por telefone pelo aplicativo então acho que nem sei se tem suporte pelo aplicativo mas acho que deve ter preço e custo-benefício eu já faz quase um ano que eu uso o aplicativo do Banco Inter e olha que eu estou usando a a conta de CNPJ estou usando a conta MEI que eu abri até hoje não me foi cobrado um centavo e sempre estou usando agora se eu for pegar por exemplo o último ano que eu estive ativo na conta do Banco da Caixa olha que eu não quero nem saber porque eu acho que deve ter sido uma rombo deve ter sido uma rombo grande nas tarifas que me cobraram eu não procurei saber deveria dar uma olhada para ver para fazer esse vídeo mas ia demorar muito tempo então acabei que não não fazendo custo-benefício também Banco Inter 10 a 0 recursos disponíveis na caixa tem vários recursos disponíveis investimento uma vez vou entrar para ver algo entrar em investimento para ver o que tem aqui aí você clica em investimento serviço não disponível para esse tipo de conta é a mensagem que aparece lá dirige-se a uma agência mais próxima ou dirige-se a sua agência ali no aplicativo do Banco Inter você clica lá se você quiser investir alguma coisa ali na hora sem burocracia com toda aquela agilidade sem problema nenhum diferente do Banco Caixa às vezes tem um monte de recursos ali só que você clica só de curiosidade porque tem essa às vezes a gente clica de curiosidade e aparece lá serviço não disponível para essa conta eu pergunto uma coisa se não está disponível para a minha conta por que tem lá é uma coisa que não me entra na cabeça se não está disponível tira de lá então por que vai mostrar lá para eu clicar e mostrar que não está disponível dizer que não está disponível então dá um jeito e tira de lá deixa só o que está disponível para mim para eu poder utilizar se mostra a gente não pode utilizar então por que está lá é um negócio que eu não entendo também e no aplicativo do Banco Inter você vê alguma coisa ali você pode usar isso que eu acho muito interessante no aplicativo deles não é que eu estou puxando do saco pessoal eu estou falando aqui é minha opinião e realmente é assim segurança bom agora segurança não tenho que reclamar de nenhuma das duas plataformas eu acho que as duas tem uma boa segurança nunca tive problemas nem com o aplicativo da Caixa nem com o aplicativo do Banco Inter porém o aplicativo da Caixa você tem três senhas você tem a senha do cartão você tem a senha para você entrar no sistema para você fazer consulta e se você for fazer alguma transação como transferência por exemplo pagar algum boleto por exemplo ele pede uma terceira senha entendeu se por acaso você esquecer essa senha você errar três vezes o que você tem que fazer você tem que ter na agência para você poder regularizar a situação você não consegue fazer pelo aplicativo que nem no Banco Inter entendeu então aí que está o ponto negativo aí e o aplicativo do Banco Inter tem uma coisa que é bem interessante quando o assunto é segurança você pede faz uma transação ele manda um SMS para você para o telefone cadastrado ou para o e-mail cadastrado tá então se você tiver com o seu telefone cadastrado certinho seu e-mail cadastrado certinho você não vai ter problema vamos supor que alguém faça uma transação no seu nome você vai receber um e-mail ali um e-mail um SMS no seu celular aí você já consegue tomar as devidas providências caso não tenha sido você que fez aquela operação tá que aumenta aí a segurança de quem utiliza o aplicativo do Banco Inter e no Banco da Caixa não tem isso tá é a única forma é às vezes você nem fica sabendo ali se se aconteceu uma transação ou não tem como você cadastrar o celular só que não é obrigatório tá porém eu nunca recebi assim nunca senti uma falta de segurança quando eu vou utilizar o aplicativo até porque também tem outro sistema da Caixa que aumenta um pouco a segurança por exemplo você instala o aplicativo num celular novo por exemplo ele vai falar assim ele vai identificar que é um celular novo e vai pedir pra você confirmar em outro dispositivo que já está cadastrado por exemplo então você pode em outro celular por exemplo que você já esteja usando o aplicativo da Caixa e confirmar lá o novo dispositivo que foi adicionado é uma camada mais de segurança aí e se você perder o celular por exemplo e você vai instalar o aplicativo em outro celular e esse dispositivo será o único que você vai ter o aplicativo da Caixa você já tem que dirigir até a sua agência pra você poder cadastrar o seu dispositivo tá então é uma segurança a mais mas acaba enchendo o saco um pouco também por você ter que se deslocar até a agência e nem todo mundo tem tempo disponível pra estar se deslocando até a agência então nesse ponto Banco Inter pela facilidade de você não precisar ir lugar nenhum você só precisa ter o aplicativo instalado no seu celular e você faz tudo por ali é uma facilidade muito grande então na questão de segurança apesar da burocracia as duas plataformas ela até que me agrada tá nesse ponto o duro é a burocracia nessa parte aí você tem que ir até a agência e às vezes enfrentar fila e isso daí é muito desagradável e acho que a única coisa aqui que a caixa ela ganha do Banco Inter é a facilidade de saque por exemplo eu vou na lotérica aqui da esquina eu consigo sacar com meu cartão tá diferente do Banco Inter que você só consegue sacar pelo Banco 24 horas que só tá disponível em grandes cidades eu por exemplo como moro no interior então nessa parte o aplicativo da caixa ela facilita muito a minha vida porque como eu falei quando eu preciso do dinheiro em espécie eu vou ali na lotérica e eu posso sacar e a agência da caixa também tem em todo lugar lotérica então nem se fala então nessa parte o aplicativo da caixa o serviço da caixa ele ganha do Banco Inter mas é o único tá então é isso aí pessoal essa aí foi o meu comparativo das duas dos dois aplicativos dos dois serviços bancários tá se eu esqueci de alguma coisa que você queira acrescentar use os comentários abaixo tá se você gostou desse vídeo deixe seu gostei se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez sempre estamos falando sobre videogames tá cartões de crédito contas bancárias então se inscreva aí para acompanhar os próximos vídeos a gente vai ficando por aqui e até o próximo falou e um beijo do nego e um beijo do nego e um beijo do nego